E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de última hora, gravado aqui na madrugada de 17 para 18 de janeiro de 2024. A agência de investimentos da GF+, que é o sistema lá de investimentos da Luiz Ibarci e dos outros caras, sofre ataque de ransomware e o vazamento. Polícia investiga. A instituição AGF+, foi vítima de ataque cibernético na última semana, matéria do TecMundo. Eu vou fazer um resumão pra vocês, tá? De acordo com a publicação do Fórum Cibernético, no dia 31 de dezembro, o ransomware Happy Blog teve sucesso ao capturar dados de funcionários e clientes em contato com o TecMundo. A GF afirma que as autoridades policiais já trabalham no caso e a instituição não pagou pela extorsão. É aqui que fala que ele é de um determinado domínio, mas tá ambíguo, não dá pra saber de onde esse ransomware. Pra quem não sabe, galera, vou fazer um resumão pra vocês aqui. O ransomware invade os computadores do usuário final ou de uma empresa, ele cria uma criptografia e rouba todos os dados. E aqui, outras informações coletadas ainda incluem, de acordo com os operadores, relatórios e balanços, recibo de compra, lista completa de ações de clientes da B3, Autorização OFB3, tokens B3, chaves SSH, chaves SS2, sinhas RDS, base de dados MySQL completa, chaves SSL, certificados validos até 2024, código fonte do site API, códigos parceiros de aplicação, um monte de coisa. E também teve a questão da lista do lobo e do cachorro vira-lota pequeno, né? Que são clientes de menor poder aquisitivo e maior poder aquisitivo. Qual foi o posicionamento deles? Que a oferta de vazamento completo, que agora o fórum... Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia-a-dia, para a sua meia, sua cueca, tudo. Seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia-a-dia, com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! O AGF mais não pagou, tá? Possui o tamanho de 120GB. É a amostra divulgada na última semana que conta com 2GB. Os criminosos prometem revelar mais 30GB na próxima semana e 90 para os usuários premium do fórum. É um fórum de invasão, né? E o complicado é isso, né, galera? Esses dados podem ser roubados, tá? Esses dados podem ser roubados, podem ser comprados por estelionatários, podem ser comprados aí por outros cybercriminosos para fazer compras nos cartões das vítimas. Tem muita loja, principalmente Casbahia, que consegue deixar comprar com os teus dados produtos. Porque eu já fui, quando planaram meu cartão, estão comprando nas Casbahia. Outro site que permite muito também, Lacoste, pessoal que invadiu lá na Livelo, tá? A Livelo também já foi invadida, tá? Não é só a AGF mais não, tá, galera? Tem o pessoal que invadiu a Livelo, comprou na Lacoste com os meus dados. O mercado livre costuma apitar, tá? E avisar. Pessoal, é complicado. Muitos clientes que podem se sentiram lesados, podem até processar a AGF mais, mas aí a AGF mais vai se defender porque ela foi vítima de uma invasão hacker, não é culpa dela. Mas podem fazer, podem sim, até o Mirai falou isso no vídeo dele, que podem fazer aí um tipo de processo colocando como a AGF mais como solidária. Mas esperamos que não dê mais problemas para a AGF além do que eles já estão tendo e que tudo se resolve e o cliente também não saia no prejuízo. Se inscreva no canal para mais notícias de última hora e até a próxima. Tchau, tchau.